Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje, cidade de Porto Mon, vamos cruzar a cidade e você que está aí do outro lado vai nos acompanhar. Beleza? Vamos lá? Fala, galera! Estamos cruzando a cidade de Porto Mon, vamos cruzar a cidade aí e vamos conhecer juntos. Estou indo aqui, mas eu, na verdade, não sei ao certo. Como é que eu faço? Olha aí os carabineiros. Os carabineiros aqui andam de carrão, galera. Pessoal, para fugir dos carabineiros é difícil. Vou pegar aqui para a direita. Ruta 5. Aqui, seguindo na reta, galera, vai para dentro da cidade de Porto Mon. Nós vamos pegar para a direita. Eu fiquei meio no meio aqui, galera. Eu quero que vocês entendam por que eu faço isso. Como é bem fechado aqui, pode pegar o guardrail ali. Então, eu deixo na meia pista para ninguém entrar na minha direita e eu pegar algum carro, porque eu vou ter que abrir bem, entendeu? Mas eu deixo no meio que aí ninguém entra no meu lado direito aqui. Se não, já entra no lado direito e eu não consigo fechar. Ela vai fechar a carreta lá atrás, ela passa bem pertinho do guardrail lá. Aqui nós temos que seguir por aqui. Estamos indo. Está aí a cidade de Porto Mon. Cidade chilena do sul. Sul do Chile. Aí é a cidade que manda peixe para o Brasil, para lugar, todo lugar aí. Salmão. Sai tudo daqui, galera. Aqui temos que parar. Vamos seguir. A rua é longe. Mas nós temos que parar ali. Porto Mon, se escreve. Semáforo vermelho. Lá do outro lado, lá uma Dodge Ram gabinada top demais. Não sei se vocês estão vendo. Lá do outro lado, semáforo lá. Galera, aqui é muita caminhonete estilo... Não, é americana, na verdade, né? Muita caminhonete americana. Dodge Ram tem a Rodo. Tem muita Dodge Ram. Olha aí o Mazda. Mazda chileno. Uma galera que tem... Deixa eu arrumar aqui. Agora sim. Acho que melhorou para vocês, né? Muito carro dessa marca, Mazda, aqui no Chile também. No Brasil, você vê um, outro lá. Muito difícil, né? É até um modelinho esportivo que tem no Brasil. Mas aqui tem... Dessa marca Mazda aí, tem... Tem muito carro. Se encontra em tudo que é esquina. Um negócio para calçar o braço aqui. A gente acostuma, né? Feirinha, melão, melancia, queijo. Outra coisa que tem bastante aqui, galera, é queijo. Muita produção de queijo aqui. É... Uma tradição deles aí. Muita queijaria aí nos lugares, na beira da rodovia. Tem que comprar um queijinho para experimentar, né? Eu curto bastante queijo, galera. Começando a chuva. Começando uma chuvinha bem de leve. É de leve aqui, ó. Pelo jeito, para lá está... Mandando água. Nós vamos ter que passar na balsa lá, galera. Imagina chovendo na balsa. Não é legal. Queria fazer um vídeo mais. Queria descer, fazer o vídeo. Vamos ver que isso vai dar certo, né? Vamos ter que limpar o nosso para-brisa aqui para vocês. Está meio engordurado o nosso vidro. Bom, vou deixar ligado aqui. Para ver se as imagens ficam melhores para vocês. Chiloé. Falei com o Jorge Aranha. O Jorge Aranha é o proprietário do caminhão aquele, do Freeliner, aquele americano que a gente fez o vídeo. Inclusive, um ali, ó. Verdão ali, ó. E... Ele estava lá em Chiloé. Esse Chiloé está carregando lá. Até a gente... Falou, de repente, se encontrar. Mas acho que vai ser meio difícil, né? Para a gente poder se encontrar. Interceu a chuva, galerinha. Até agora não tinha pego um dia de chuva desde que eu saí da... Não. Desde que eu saí em Chapecó já ia dizer não. Lá eu peguei um temporal. Foi no caminhão que ficou vermelho. É... Sujeira, né? É... Depois da fronteira de São Borja para cá, nunca mais peguei chuva. Pelo contrário, só calorão, sol forte. Né? Essa noite que deu uma esfriada legal. É, mas já vai passar, galera. Ali para frente ali está limpo o céu. Ali está limpinho. Acho que é só uma... Chuvinha passageira. É... Olha, já está parando já. Passar esse caminhão aqui para ele não ficar jogando água no nosso parabrinhas. É um caminhão de fora de estrada, ó. Tem muito minério também aqui, galera. Muita... Muita mineração por causa da pedra, né? As montanhas. E... Então tem esse caminhãozinho aí fora de estrada e se encontra em tudo que é esquina. Tem muito... Aí eu... Não sei o caminhão, um Freyliner, acho que é o pequeno. Galera, eles andam forte aqui. A gente está quase em 90 km por hora e ele passou rápido por nós, para caminhão. Aqui as rodovias, a maioria são 100 km por hora a 120. Eles andam no 120, certamente, porque eles passam por a gente e tem que deixar parado, né? Galera aqui gosta de andar forte. Galera aqui. Cruzamos, então, Porto Mon. Mais um passeio aí pela cidade. Vocês curtiram a passada, né? Uma passada rápida. Mas... Acho que deu para conhecer um pouquinho junto com a gente aí nesse vídeo. Né? É... Próximo agora já na balsa. Próximo vídeo já na balsa. Vamos cruzar a balsa e vou tentar trazer as imagens todas para vocês. Desligar aqui. Vou tentar trazer todas as imagens para vocês na balsa, cruzando. Espero que curtam, espero que gostem. Na sequência, então, o vídeo cruzando... Vou ter que ligar novamente. Cruzando a balsa aí, para a ilha. Beleza? Um abraço a todos. Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar, na sua boleia. Um abraço... E fui! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto